O que que você pensou na hora de você vestir esse look? Qual foi a sua primeira ideia? Ah, eu gosto muito de uma coisa com impacto, sabe? Eu queria muito vestir uma marca nacional, então isso é uma estilista nacional, né? Com uma identidade muito pop, então tem tudo a ver com o meu momento, assim. O que você pensou, se teve alguma estratégia na hora de elaborar o look que você veio hoje? Você pensou em alguma coisa específica? Eu gosto muito de usar calça, isso é nítido, mas eu tô usando muito agora uma moda mais pegada mais over, coisas mais largas e tal, mas eu não costumo usar tudo largo. Eu sempre coloco uma regatinha mais apertada ou uma camiseta por baixo mais apertada. Mas a pegada do jeans também, que eu tô curtindo muito agora, também que eu tô usando muito, e sempre aquela cor, né? Branco ou preto, pra combinar sempre. Qual é o look que você tá hoje? Você pensou numa estratégia específica, cor, enfim? Então, eu tô vendo muito nas passarelas o metalizado, e eu acredito que vai vir muito aí na próxima estação. Então resolvi usar hoje por causa disso. E a alfaiataria, o couro, é uma coisa que eu gosto muito, então eu amo roupa estruturada. Você se identifica, não só pela tendência? Não, só pela tendência, porque eu realmente me identifico com a roupa. E aí E aí